E aí galera, beleza? Muito bem-vindo a mais um vídeo, mais um Desafio de 100 Marios. Sim galera, a gente vai começar agora a nossa terceira temporada do Desafio de 100 Marios. Pra quem não sabe, a gente já fez a primeira e a segunda, a gente quase conseguiu nas duas. Mas dessa aqui eu tô sentindo lá no meu âmago, sabe? Lá no fundo da alma a gente vai conseguir. Primeiro mapa, como vocês sabem, as regras são simples, 20 vidas por vídeo. Outro ou quatro mapas, certo? Eu vou tentar pular o mínimo de mapa por si. Olha, acho que chegamos numa situação aqui na qual todos concordamos que é impossível passar desse mapa já, né? Tem que ser numa só, velho. Ai minha Nossa Senhora. Calma, eles vão abrir e vão fechar. É na hora que eles fecham que eu tenho a minha única chance. Não, tu tá maluco. Vou tentar mais uma, mas eu acho que eu vou pular esse mapa aqui, queridos. Isso aqui tá como? Tá impossível. Não, você tá... Você só pode tá maluco. É impossível aquilo ali. Você tem que acertar o timing perfeito, o que cá pular na... Ah, agora que eu pensei como é que eu podia ter feito. Nossa, que merda, né? Depois que você sai que você se... Hum, vacilei. Era um mapa fácil. Comecei num mapa fácil e não aproveitei minha oportunidade. Agora ficou difícil, né, mãe? Mapa das caveiras, por enquanto. É isso aí, jovens. Estamos de volta. Lembrando, se você gosta da série dos 100 Marios, se você quer mais... E aí? Se você quer mais, não esqueça de avaliar o vídeo. Assim eu tenho como trazer. Mas também compartilha, cara. A gente não precisa... Fala lá, ó, brother. O partido tá gravando a série dos 100 Marios. Cola lá. É maneiro, é bonito. Joga horrores, aquele menino. Ai, quando o mapa me irrita, você acha que a melhor coisa é pular fora dele mesmo, né? Você tá maluco? Leia o Ultimate Castle Rider. Ai. Eu não vou me mexer. Ai, meu... Eu só vou ficar parado. Não, daqui ele não vai passar, né? Porra, mas é muito azar mesmo. O cara acertar o tirinho dele exatamente no bloco que eu vou bater. Exatamente no momento que eu já não tenho mais volta. E essa porcaria me levar desse jeito é muito azar, né? Really? Really, bro? Nossa, que sorte! O meu capacete não podia cair na minha cabeça. Não no meu carrinho! Beleza. Um pouquinho, queridos. Depois vai melhorar um pouquinho. Tamo indo. Ih, começou as bolas de fogo. Sou eu a bola de fogo. E o calor tá de matar. Vai ser na praia da barra que uma bola eu vou lançar. Meu Deus do céu. Um... Pai... Ele... 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 Você é louco, mano? Que mapa difícil do cacete E agora? Meu Deus, esse foi o mapa mais maluco da minha vida Mano, isso aqui foi insano, velho Você já tem que dar seu like agora Por causa deste mapa Porque isso aqui foi a coisa mais maluca da minha vida Eu não faço ideia do que aconteceu Eu sei que tem uma hora que eu li Run, e aí eu pulei E aí uma estrela bateu na minha cabeça E aí tinha um Bowser jogando fogo no meu rabicó E eu saí correndo E foi lindo, jovem Foi lindo de doer Mapa número 2, 97 vidas Começamos bem Começamos bem Eu acho que eu tô confiando Tô confiando Ah, mas já entendi já Espera aquele bicho de subir Porque eu tenho uma chance só, né? Ah, jura, gente? Tá, o tempo tá errado Eu tenho que pular exatamente no momento que ele estiver ali, né? Tá Um pouquinho depois A gente aprende A gente aprende com os nossos erros Vamos de novo Ó Apareceu Foi um pouquinho Beleza Aí eu pisei aqui, ok Aí a gente pisou ali, ok Aí Aí minha nossa senhora E agora? Já sei Então vamos lá pra cá Me dá essa parada Pelo amor de Deus Me dá isso Pelo amor de Deus, Juguinho Pelo amor de Deus Tá, foi Calma Eu tô saindo bem Ah Eu não fui trollado assim Vé Tudo bem, já aprendeu A gente vai esperar aquela bagacinha subir Ameaçou Ah, não vai deixar eu pegar Mas deixa eu passar a vontade Como eu te odeio, Mario Beigna Como eu te odeio Vamos lá de novo aqui, ó Calma Aí por aqui tem alguma coisinha aqui Se pá Não, não é aqui Ué, mas é Tamo numa situação complicada aqui Né, querido É Agora Não, não Só que não Se eu pular aqui Eu vou morrer Eu vou tentar Mas eu não vai, ó Ai, a minha Não, você tá maluco Não tem saída no mapa Tô revoltado Esse é o meu, esse é o meu sinal de revolta Entendeu Eu quero esse salto bi Tô como, arrasando Tá, não vai me deixar obviamente ver mais salto Mas muito longe Aí, garoto Muito bom Não sabia que ele funcionava assim não Legal, legal, legal Puta, isso não podia ter acontecido Ai, minha nossa senhora Vamos bem aqui Beleza Tudo muito calculadinho Boa Joguinho Joguinho bonito Deixa eu botar aqui pra mim Uh, metadinha show De força, hein De força, hein Ah, saquei Boa, garoto Conseguimos Calma Ah, fui trollades Fui trollades Calma Ah, aqui eu tô Não tem a dúvida do que eu tenho que fazer aqui, vai Nada tá fazendo sentido Ah, já saquei Eu não peguei essa paradinha aqui à toa Essa florzinha, né Ah, porcaria Ah, mano Mas que cacete Eu pensei que a flor Não, é que o negócio não morre pra florzinha de fogo Ué Bom, tudo bem Eu tô mais de boa Porque eu cheguei na metade Isso tá menos pior Se eu descobrir o que tá acontecendo aqui Realmente eu preciso descer Caralho, mas é incrível como eu consigo ficar pequeno exatamente na hora que tem uma bola de fogo na minha cabeça Mas é engraçado ali, né Mas é engraçado ali, né, jovens Por quê? Ai, porra Eu não tô entendendo Mas eu também peguei Eu quero saber porquê Ali por quê, né Não faz sentido A resposta realmente não tá aqui A resposta tá pra baixo Gente, esse salto 15 aqui arrasa Ele pode pisar em qualquer coisa Então, legal Perdi um negócio Já me ferrei Eu vou cair aqui E vou tomar Não, não tô mudando Aqui Então Vi alguma coisa ali em cima Vocês viram? Gente, pronto Ai, como eu sou Nossa, velho O bagulho é aqui debaixo do meu nariz, mano Não, não Tá Tá, eu acho que a gente começou a encontrar alguma coisa Por aqui agora, né Vem bomba Acho que tem alguma coisa a ver com essa bomba sim A gente vai tentar Ah não, burro O que eu tô fazendo, velho Eu emocionei horrores ali Mas tá tudo de novo Calma Vamos lá, ó Ih, rapaz Ah não, é só tudo aqui Beleza, quebrar Aí eu preciso Eu preciso Eu preciso matar uns bichinhos aqui Porque eu preciso pisar nesses foguinhos aqui, né Não emociona, Patoffe Beleza, ó Todos os meus problemas estão resolvidos Agora é hora de atrair essa bomba pra cá Mano, eu tô me sentindo o cara mais inteligente do mundo Só pra constar, tá Vem, bichinho Só entregar ele ali Onde tá o foguinho ali Pelo jeito Talvez seja isso Vamos ver Ah, rapaz Aí sim, hein? Tô triste Abandonar minha bota Muito triste Minha bota tava divando Não Tá, um sentido da parada aqui É porque agora, se não me engano Eu consigo pisar com a bota ali Tá, eu não tinha opção Ele era realmente pra abandonar a bota Meu Deus do céu Eu não consigo morrer não Boa Mais uma metadinha Mais uma marcação Tá muito bem Gente, não sei quem fez esse mapa Mas adoro um salto alto Paguei Pra que eu vou ficar ali Me matando e passando com essa bota Tô nem no cu Talvez eu precisasse mais da bota Do que eu imagino Não, mas não, não Ele não queria que eu chegasse aqui com a bota Ele quer que eu enfrente o Bowser mesmo Por algum motivo Por algum motivo muito maluco O cara quer que eu enfrente o Bowser Ele x1 assim Frente a frente Sem nada Além da minha boa vontade de viver Beleza A gente mandou bem até aqui Se a gente passar desse mapa A gente vai sair com umas vidas ainda de brinde Consegui FLEEEE Estou sambando, queridos Sambando De salto 15 Nesse mapa Sim Já foram dois mapas Foram apenas sete vidas A gente tá indo muito bem A gente vai pro próximo Com o que? Com o coração na mão, queridos Essa é a verdade Eu tô com medo? Tô Então por isso Que eu vou te dar um Eu vou dar um pause Eu vou dar um pause Eu preciso respirar Vamos abrir o mapa Vou dar essas três vidas aí Pra continuar o episódio Se nessas três vidas eu conseguir passar do mapa Beleza Se não, já era A gente para Eu preciso descansar um pouco Mano Eu tô Eu tô com a mente Bugada De tanto que eu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá não O mapa é legal Já curti já Eu quero ver até onde eu posso abaixar Nossa senhora Ah, eu apertei pra cima Não podia apertar pra cima Porque eu pensei que eu ia apertar pra cima Eu pensei que eu ia apertar pra cima E ele ia só ralar a cabecinha Mas não Ele Deu uma cabeçadinha Então, ó Vou te falar que eu já curti Curti, curti, curti Te vejo esperanças no mapinha Show Agora O filho da mãe Colocou aquele bicho Pra ficar tremendo A tela ali Uh Tá, agora ferrou Porque agora eu não faço nada O que eu tenho que fazer Se eu já passei Eu não posso ir muito devagar Só isso Calma, tudo bem Tá tudo bem agora Não tá não Ai, minha nossa Agora acabou o tiro Agora é só desviar Tem um negócio aqui Vem fazendo palcando aqui Ai, meu Deus do céu Parabéns, Pati Você foi trollado com sucesso Ah, encostei na lava Eu queria parar Mas eu não vou parar não Porque esse mapa aqui é bom, queridos Esse mapa é legal pra cacete E eu tô conseguindo passar dele Ah, mano Não, na moral Tá impossível Tá impossível Tá muito legal Esse mapa tá agora Agora ficou Ficou um horror Ficou um horror Não, não dá Passar disso aqui É que eu tenho que abaixar muito Né, mano Ah, brother Ele encosta a cabeçorra Não dá Não sou abaixado Eu vou correr, véi Ah, e última tentativa Hein, galera Prometi que esse é só 3 vidas Senão a gente vai continuar No próximo vídeo Geralmente isso aqui Porque eu tô muito cansado Já de morrer De sofrer Se passei ou se morri O importante é que o Mario Eu Perdi Tararara Tararara Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Pegar aquele Aquela altura ali do negócio Então É por isso que a gente vai dizer isso Se você gostou do vídeo Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favorito Se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Muito mais Mario Maker Você vê só aqui Muito obrigado Tamo junto Um beijo na bonzinha Na navega direita Onde tá Vai, Pati Até a próxima Fui E aí E aí E aí E aí